A educação de qualidade é fundamental para gerar igualdade de oportunidades aos indivíduos e para crescermos como sociedade. Porém, o nosso sistema educacional está muito aquém do esperado. No terceiro ano do ensino fundamental, quando as crianças já deveriam ter concluído o processo de alfabetização, menos da metade possui a aprendizagem adequada em leitura e matemática. No ensino médio, concluído por apenas 59% dos jovens, o resultado é ainda mais trágico. Apenas 7,3% dos concluintes aprendem o conteúdo adequado em matemática e apenas 27,5% em português. A baixa flexibilidade do modelo educacional ofertado e forte cultura estatal na área inibem inovações e maior aproveitamento de parcerias com o setor privado e limita as escolhas das famílias em relação ao modelo de educação que querem oferecer para seus filhos. Para discutir esse importante tema, recebemos hoje Mendonça Filho, deputado federal e ministro da Educação no governo Temer. Ele foi responsável pela aprovação da reforma do ensino médio, que agora está sendo rediscutida no governo Lula. Deputado Mendonça, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Panorama, um programa que nós iniciamos aqui no Brasil Paralelo para discutir com profundidade os grandes temas nacionais. E a ideia é justamente trazer especialistas para que você conheça com maior profundidade os grandes temas nacionais e quais são as soluções para o Brasil resolver esses embrólios que atrapalham o progresso da nação. Deputado Mendonça Filho, muito bem-vindo ao Panorama. Obrigado, Felipe. Prazer grande aqui estar na estreia do seu programa, batendo um papo e uma conversa boa sobre educação. É a base da transformação de qualquer sociedade, qualquer nação. Com certeza. E você tem já um grande efeito na sua carreira. Conseguiu tirar do papel a reforma do ensino médio quando foi ministro da Educação no governo Temer e aprovar essa grande reforma que, na verdade, moderniza o ensino médio e permite que o ensino médio agora atenda aos interesses dos jovens e os preparem para suas carreiras na vida. Como, primeiro, conta um pouco para as pessoas o que é essa reforma do ensino médio que foi tão importante e que o senhor aprovou na sua gestão no Ministério da Educação. Bom, Felipe, na verdade, a discussão sobre o novo ensino médio, ela tinha, eu digo, pelo menos 20 anos de debates no Brasil. Ainda nos ídios do então governo Fernando Henrique Cardoso, quando se debatia a lei de diretrizes base em educação e depois as diretrizes curriculares, se discutiu a reformulação do ensino médio, que é uma etapa fundamental na formação de jovens em qualquer país do mundo e não poderia ser diferente no Brasil. Quando eu assumi o Ministério da Educação, convidado pelo presidente Temer, montei uma equipe modesta parte, muito qualificada, trouxe, inclusive, de São Paulo a minha secretária executiva, Maria Helena Guimarães Castro, Maria Inês Firni foi para a presidência do Inep, e na interação direta com think tanks, ONGs vinculadas à área da educação, acadêmicos, ex-secretários, o próprio Concede, a gente tinha um leque de assuntos que já existiam no debate da educação brasileira, como a questão da alfabetização, política de formação de professores, e dentre esses vários assuntos, existia o vácuo, o espaço de debate sobre o novo ensino médio. Eu até indaguei à época a Maria Helena, quão importante e qual seria a viabilidade da aprovação do novo ensino médio naquele período conturbado institucionalmente e politicamente do governo Temer, pós-impeachment, enfim, tudo que a gente acompanhou e sabe do ponto de vista histórico. Maria Helena disse a mim, ó, Mendoza, é um assunto extremamente relevante, vários ministros tentaram, mas eu te diria que se você usar demais, pode ser que você não se sustente no cargo. E aí eu tenho como princípio de vida o seguinte, desafio, e particularmente na vida pública, existe para ser enfrentado. Então, se a gente tem um projeto que vem ao encontro da necessidade de mudança estrutural na realidade de vida da nossa população, sendo ministro, sendo alguém numa posição de destaque, você tem a obrigação moral e ética de liderar esse processo. E aí eu decidi apresentar ao presidente Temer a proposta, numa discussão que foi bem ampla, depois levando ao Congresso via medida provisória e foi aprovada. O que é que estabelece do ponto de vista de princípio? Primeiro, a gente sai das amarras de um ensino médio, que era o único no mundo, com 13 disciplinas obrigatórias, para um modelo flexível, onde 60% do conteúdo respeitava e respeita a chamada Base Nacional Comum Curricular, os currículos conectados com a Base Nacional Comum Curricular, que nasceu a discussão ainda nos governos do PT, e 40% com itinerários formativos diversificados, que possam dialogar com os sonhos, com os projetos de vida dos jovens. E também ofertando ampliação de educação técnica, que é uma das maiores deficiências do Brasil. O Brasil tem 10% das matrículas em educação médio e técnica concomitante, enquanto a média da Europa é de mais de 50%. Então, essa é a proposta. E nós incluímos aumento da carga horária, de 4 horas para 5 horas diárias, como mínimo necessário, e também uma política de indução à educação em tempo integral, que nós tivemos um êxito formidável em Pernambuco, no início dos anos 2000, e que hoje, graças a Deus, boa parte do Brasil, todo o Brasil pratica, a partir da nacionalização da política de educação em tempo integral. Então, educação em tempo integral, aumento da carga horária, flexibilidade curricular, educação técnica, e valorização do itinerário formativo, de acordo com os sonhos e os projetos de vida dos jovens. Em síntese, essa é a mensagem, esse é o conteúdo básico da reforma, que foi aprovada e que está no início da sua implantação, porque a gente teve um prazo de transição de 5 anos, que expirou em 2022, e a partir de então a gente está livre para implantar em cada rede estadual pública e privada. Deputado, vamos tocar em 3 pontos que você tocou aí, que é fundamental para explicar para as pessoas a importância dessa reforma. O primeiro é, o Brasil é o único país do mundo que não tem ensino em tempo integral. O mundo inteiro, quando você fala em educação, você tem ensino integral. Só aqui que você tem meio período de ensino e acha que isso é educação. Então, o primeiro é alinhar as nossas práticas educacionais com as práticas do resto do mundo, o que há de melhor. Segundo ponto, o senhor falou primeiro aqui nessa base comum curricular, nas matérias obrigatórias. Nas matérias obrigatórias, mas vamos lembrar que matérias obrigatórias são essas. Tem português, tem matemática, tem ciências e tem o que a gente chama de estudos sociais, não é isso? É, na verdade, os conteúdos da base curricular absorvem e eu diria, recepcionam tudo que é, eu digo, historicamente conhecido como matérias. História, geografia, física, biologia, química, matemática, português, etc. Então, o conteúdo, do ponto de vista de divisão em matérias que existia no modelo anterior de ensino médio, ele é absorvido pela base curricular. Evidentemente que essa base nacional comum curricular, ela obedece a uma lógica de aprendizagem, de objetivos de aprendizagens que sejam adequados ao conteúdo mínimo que um jovem precisa aprender. O que é que sempre existiu no Brasil, infelizmente, é que você tinha um leque extremamente amplo, que era enciclopédico para os jovens brasileiros, chato, porque muitos diziam, isso aqui eu nunca vou usar na vida. E o básico, a aprendizagem no Brasil, nunca se conseguiu alcançar. Você citou na introdução do programa o desempenho, por exemplo, em matemática, que é de 3% a 7% de aprendizagem básica em matemática depois do terceiro ano no Brasil. 30% em português. Ou seja, isso é um desastre completo social e uma limitação para que esses jovens possam emergir do ponto de vista de acesso ao mercado de trabalho, renda e formação intelectual. Quem não aprende adequadamente português, ele não vai ter condição de aprender história, geografia ou qualquer outro conteúdo. E quem não tem um raciocínio lógico a partir da matemática, evidentemente vai agregar também deficiências importantes ao longo da sua formação humana e profissional. Ou seja, a primeira virtude dessa reforma do ensino médio é enxugar o número de assuntos, focar naqueles fundamentais para que nós possamos melhorar o grau de aprendizado nesses assuntos básicos, como ciência, matemática, português, o que eu estou falando aí. Então a primeira coisa é focar agora na qualidade, no aprendizado dessas matérias. Sem dúvida. E tornar mais atrativo, porque o ensino médio no Brasil expulsa os jovens. Não há uma identificação. O mundo hoje, onde o conhecimento está disponível nas redes sociais, na internet, de forma muito ampla, ele é muito dinâmico. E é muito difícil você, com a metodologia de uma educação do século passado, onde poucos países, ou talvez o único país do mundo ocidental relevante que pratica é o Brasil, você continuar na direção errada. Eu sempre pergunto, quando os críticos vêm, geralmente da extrema esquerda, quando vocês defendem a manutenção do modelo antigo, do velho ensino médio, qual é a referência internacional? Infelizmente, eu posso dizer que o Brasil não é referência em educação para o mundo. Pelo contrário. França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal, só na Europa, Estados Unidos, Canadá, Coreia, todos os países no ensino médio ofertam flexibilidade curricular, formação e itinerários formativos diversos, e valorização do protagonismo e do sonho dos jovens. Um jovem que vai fazer engenharia, ele precisa aprofundar-se na área de física e matemática. Um jovem que vai abraçar uma carreira na área de enfermagem ou medicina, biologia, química, sobretudo, aquele que quer mais o mundo das ciências sociais, por exemplo, direito, evidentemente que vai ter que aprofundar conhecimento em português, história, sociologia, filosofia. Então, há de se ofertar aos jovens essa flexibilidade que ocorre no mundo. Boa parte dos críticos falam sobre deficiências, que, como eu dizia aqui antes do início da nossa entrevista, do velho ensino médio. A questão da formação de professores, a inadequação das escolas, a infraestrutura que é extremamente deficiente no Brasil, não é problema do novo ensino médio, é problema do velho ensino médio e da estrutura, infelizmente, sucateada da educação pública brasileira. Bom, então, nós tratamos aqui, primeiro, dessa importância do ensino médio para resgatar o foco naquelas matérias essenciais que os nossos alunos precisam aprender. Segundo ponto, é o que o senhor acabou de tocar, são as trilhas opcionais, que são os cursos técnicos e profissionalizantes. E aí, deputado, nós temos uma enorme resistência nessa cultura do bacharelismo brasileiro de desvalorizar o ensino médio e o ensino profissionalizante, que, como na Alemanha, o ensino técnico e o profissionalizante é tão valorizado quanto o ensino universitário. E é isso que vai reter esses jovens na escola. Parte do que, nós estamos falando aqui, quase metade dos jovens, 48% dos jovens, abandonam o ensino médio, é porque eles têm que estudar 13 matérias que eles acham que não tem nenhuma aplicação para a vida deles e não tem ali um espaço para esse curso técnico e profissionalizante. E isso o ensino médio traz nessa reforma. Agora, as escolas no Brasil estão preparadas para atender essa demanda para o ensino técnico e profissionalizante? Infelizmente, na sua grande maioria, não. A resposta é essa. Isso nos impõe a obrigação de que a gente trabalhe de forma integrada, no caso, governo federal e governos estaduais, para ofertar uma educação de nível médio e educação também com a trilha técnica adequada, para que os jovens possam ter oportunidade. Você citou a Alemanha, que, por exemplo, tem a educação técnica e de nível médio dual, que é concomitante, e muitas vezes integrada à indústria. É uma sinergia completa, onde facilita o acesso ao mercado de trabalho e a melhora na renda dos jovens alemães. A média da Europa, como eu disse há pouco, é de mais de 50% de educação técnica concomitante com educação de nível médio. O que é que ocorre na realidade brasileira? É que boa parte dos jovens, que vêm de famílias mais pobres, estudando em escolas públicas, eles, ao longo das várias etapas da educação básica, infantil, fundamental, anos iniciais, anos finais, eles, muitas vezes, até acumulam repetência. E, quando chegam no ensino médio, eles não concluem o ensino médio como boa parte da classe média, 17 anos, no máximo 18 anos. Eles concluem o ensino médio com 18, 19, às vezes 20 anos. E aí começam a ser obrigados, por contingência da sua realidade social, e familiar, pelo pai, pela mãe, e dizem assim, você já concluiu o ensino médio, então agora você vai trabalhar para ajudar na renda de casa, impedindo que o jovem possa ter, por exemplo, acesso a uma educação técnica. Então é muito mais inteligente você garantir para esse jovem, oriundo de uma família mais simples, mais humilde, que ele possa concluir o ensino médio e ter o acesso à educação técnica. Não há nenhum impedimento que um jovem que seja formado num curso técnico profissionalizante, ele queira seguir uma carreira acadêmica, até para um universitário, um curso universitário, como ocorre em muitos países europeus, ou na Europa, quer dizer, nos Estados Unidos ou no Canadá. Agora, se ele ganha a formação técnica, já tem acesso ao mercado de trabalho, melhorando a sua renda, e consequentemente assegurando um futuro bem melhor do ponto de vista pessoal e profissional. Aliás, quem já está fazendo um programa importante dessa sinergia da empresa com a educação técnica local é em Minas Gerais. O governador Zema criou o programa Trilhas de Futuro, que é justamente isso. A empresa diz que mão de obra qualificada ela precisa e prepara os jovens no ensino técnico profissionalizante para poder trabalhar no setor privado. ou seja, assegurando renda e emprego para esses jovens. Já é uma inspiração, certamente, no modelo alemão, da educação dual. Isso é formidável. Eu já acompanhei pelo Brasil algumas iniciativas nesse campo, nessa direção. O Sistema S oferta hoje no Brasil, Senai, Senac, educação técnica de qualidade. Hoje, essa educação, que ela era pós-conclusão da educação de nível médio, pode ser conectada de forma concomitante, facilitando a vida desses jovens oriundos e famílias mais pobres. E, ao mesmo tempo, assegurando o ganho de renda, o que é muito importante, melhorando a produtividade, o bem-estar geral da nossa juventude. Agora, deputado Menosso Afilho, hoje o senhor está no parlamento e é lá que vai se travar esse grande debate que parte desse governo que é melar a reforma do ensino médio, que é enterrar, sepultar, dizer que o Brasil deve voltar a esse currículo engessado que espanta metade dos jovens do ensino médio e haverá uma discussão para salvar essa reforma do ensino médio. Eu gostaria de tocar aqui em pelo menos três assuntos quentes que vão fazer parte dessa discussão. A primeira crítica que se faz é que o governo desperdiçou os últimos quatro anos, o MEC desperdiçou os últimos quatro anos em dar as devidas diretrizes para que essa reforma do ensino médio, aprovada no governo Temer e pelo senhor, saísse do papel e fosse implementada. Ou seja, jogamos pela janela quatro anos por falta de coordenação e diretriz do MEC em coordenar. Essa crítica procede? Procede, Felipe. Na verdade, quando foi votada a reforma do ensino médio e sancionada a lei em 2017, nós estabelecemos um prazo de cinco anos de transição para que ela pudesse estar obrigatoriamente implantada ou início da implantação em todos os estados da federação, as redes estaduais e as redes privadas, escolas particulares, como são conhecidas. O que é que ocorreu? A gente, infelizmente, passou por uma pandemia que gerou um atraso do ponto de vista de aprendizagem para toda a educação global e o mundo foi afetado como um todo, mas o Brasil muito mais, porque a gente tem deficiências estruturais bem conhecidas na alfabetização, nos anos iniciais do fundamental e no ensino médio com maior gravidade. e a pandemia evidentemente que acentuou as diferenças entre os estudantes que têm acesso a uma educação de melhor qualidade e os que estudam na média das escolas públicas que infelizmente são distantes do que seria aceitável em termos de qualidade, inclusive de aprendizagem, e esse gap, essa distância entre uma aprendizagem melhor e pior na pandemia foi realmente um fator de agravamento ainda maior dessa desigualdade. E por fim, como você bem mencionou, a omissão por parte do Ministério da Educação nesses últimos quatro anos. Na verdade, não houve atuação, se preocupou muito mais com assuntos tópicos superficiais do que porventura aprofundamento. E a alta rotatividade, quantos ministros nós tivemos quando você tem uma alta rotatividade em qualquer que seja o segmento público ou privado, evidentemente que nada tem o caminho acertado do ponto de vista de percurso. E aí, a própria reforma e a educação como um todo foi muito sacrificada. E falta de diálogo com as redes estaduais, com as redes privadas e com as redes municipais. Se você não tiver diálogo, você não constrói nada. Eu fui ministro num período difícil da história brasileira, num pós-impeachment, uma crise permanente, mas eu foquei os objetivos que estavam já consensuais, estabelecidos de forma consensual, junto aos formadores de opinião, aos técnicos, aos acadêmicos da área educacional. BNCC, Base Nacional Comum Curricular, foco na alfabetização, política de formação de professores com a criação da chamada residência pedagógica, implantação e nacionalização da política de educação em tempo integral e reforma do ensino médio. Só para citar esses exemplos, fora a reforma do FIES, que estava quebrado com um rombo de mais de 35 bilhões de reais, mudanças estruturais e importantes no Enem, e eu poderia aqui discorrer sobre outras modificações. mas se você não tiver espaço para o diálogo, mesmo na divergência, você não leva a lugar algum e você tem que tirar aquele embate ideológico exacerbado que prejudica a política pública. Eu acho que a educação é uma área que você tem necessariamente que produzir consensos mínimos, porque quem sai prejudicado quando você tem um embate radicalizado são as crianças e jovens e elas não merecem isso. E o que o deputado Mendoza Filho vai recomendar para o ministro da Educação, já que perdemos quatro anos, qual é a nova janela, qual é o novo período que nós precisamos para readequar essa reforma do ensino médio à realidade brasileira? Bom, eu acho que é correr para que você possa recuperar o terreno perdido e o atraso. Eu acho que em política e no setor público ainda mais, na vida, mas na política isso para mim é um mandamento. A gente tem que ter o chamado senso de urgência. O senso de urgência é um país com tantas desigualdades, com tantos problemas, falta habitação popular, falta acesso a saneamento, infraestrutura básica, falta acesso a água potável para muita gente. Então, quer dizer, os problemas sociais no Brasil são tão graves que se você tiver em uma missão pública, você tem que ter, sinceramente, um senso de máxima urgência para tudo. E na área da educação nem se fala, porque é o grande motor de transformação de qualquer sociedade. Países como Coreia, Japão, Alemanha emergiram como potências, do ponto de vista econômico, a partir da educação. Não há nenhum exemplo no mundo de um país que tenha prosperado sem que tenha a educação como um fator principal de qualificação das pessoas, de revelação de humanismo e de senso de sociedade, de civilidade e, ao mesmo tempo, conhecimento técnico, produtividade e eficiência para fazer a economia girar, gerando mais oportunidade de trabalho e de renda com ampliação dessa renda usufruída por todos que fazem a sociedade. Então, esse é o caminho do Brasil. A minha recomendação seria justamente essa, que o ministro Camilo, novo ministro da Educação, com quem tive uma boa relação, posso dizer, como ministro da Educação e ele, governador do Estado do Ceará, eu sempre procurei separar, eu acho que jamais eu poderia me perdoar como ministro, discriminar um governador porque ele é do PT, qual é a culpa que a criança cearense tem disso? E o jovem, adolescente? Nenhuma. E diga-se de passagem, a tradição do Ceará, não só do governo Camilo, mas de outros governos, é de muito foco na educação, o PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa, nasceu no Ceará, o desempenho das escolas no fundamental é excepcionalmente elevado, superior à média dos estados mais ricos do Brasil e eles também avançaram muito na educação de nível médio que para mim é uma alegria e uma satisfação. Então, eu disse ao ministro que quero repetir aqui, eu espero e confio no bom senso dele para que ele não possa fazer um recuo tendo em vista a dominância de setores radicais do PT ou da esquerda brasileira que ficam nessa guerra ou nessa guerrida ideológica desprezando o interesse da população e dos jovens e crianças do Brasil. Bom senso do ministro que foi governador do Ceará por muito tempo, valorizou a educação e agora tem que segurar os radicais do PT e mais, o corporativismo da educação que só serve para sabotar as reformas. É inacreditável. Então, nós precisamos ter essas duas batalhas aí na mão dos ministros, na mão do ministro. Agora, deputado, o senhor acabou de dizer aqui reconhecer que essa descoordenação do MEC teve um impacto negativo na implementação do ensino médio. E uma das coisas alentadas também pelos críticos é que na trilha dos cursos técnicos profissionalizantes, por não haver critério, houve de tudo. Então, tem cursos que não tem absolutamente nada a ver. Outro dia, eu vi na lista lá que tinha curso de pet shop, curso de fazer brigadeiro, tinha coisa de tudo. Então, nós precisamos começar também a centralizar, dar foco nesses cursos técnicos e profissionalizantes para que eles realmente tenham um critério embasado em conteúdo e com as profissões que o mercado está demandando. Como é que o senhor responde a essa crítica? Bom, Felipe, primeiro, eu acho que o melhor remédio para esse tipo de situação de contexto é o chamado controle social. Uma das críticas que eu faço ao Brasil é que tudo precisa ter uma lei estabelecendo a punição, exemplar. e quando a gente quer liberdade, amplitude e oferta, muitas vezes, quando você ingesta demais, você impede que a criatividade aflore e que o melhor da educação possa despontar. Um dos aspectos mais relevantes da revolução promovida por nós, no governo Jarvas, de quem fui vice e coordenei, junto com grandes atores como Mozart, Neves Ramos, a educação em tempo integral, Raul Henrique, foi justamente o fato de que a gente terminou gerando um paradigma positivo, quer dizer, um Estado que era a 21ª posição no IDEB do ensino médio, passou a ocupar a primeira posição alguns anos atrás, hoje está entre os três, quatro melhor posicionados Estados do Brasil, mostra que um Estado pobre do Nordeste alcança isso, qualquer Estado pode alcançar. Então, o que é que permitiu que isso acontecesse? Foi um Espírito de competição, tem a condição de ser o melhor, e aí você criou um ambiente virtuoso, outros Estados correram atrás, Espírito Santo com o Paulo Artom conseguiu um desempenho excepcional, Goiás avançou muito com Fátima, inclusive secretária atual de Caiado, Paraná também avançou e prosperou, então, o próprio Estado de São Paulo se engajou na gestão de Rocieli também na adaptação da reforma do ensino médio, então, eu acho que você cria um ciclo positivo de transformação na área da educação. Então, voltando ao seu ponto, eu diria o seguinte, esse leque está amplo, pode até ser reduzido, mas ele precisa ser, como é que eu diria, plural, ele não pode ser fechado demais, senão você, em nome dos equívocos, você termina eliminando o fator criatividade e de oferta de novidades e de coisas positivas para a área da educação. E no que diz respeito especificamente aos temas que você elencou, eu tenho até uma desconfiança, quer dizer, no caso aí desse curso de brigadeiro, eu acho que, eu não quero fazer uma acusação leviana, houve até movimentos e diz assim, vamos ridicularizar essa reforma, vamos criar alguns itinerários aqui para... Casca de banana. Algumas cascas de banana, entendeu? Então, não estou sendo específico, mas esse caso aí, citado do brigadeiro, foi de uma escola isolada no Rio de Janeiro que não obedeceu a um currículo ou um itinerário aprovado pelo Conselho Estadual da Educação. Então, uma coisa meio, eu digo assim, fora do... do contexto padrão, a gente tem Conselho Estadual da Educação, tem as Secretarias Estaduais da Educação, tem o Conselho Nacional de Secretários da Educação, tudo isso tem que funcionar e tem a pressão social. Um pai não vai querer que um filho seu vá para uma escola cuja oferta de itinerário formativo seja desprezível, de baixa qualidade. Então, a gente tem que lutar para qualificar e eu acho que o melhor instrumento para que a gente possa assegurar esse direito para os jovens, aos jovens, é justamente o controle social, o que você está exercendo, o que eu estou exercendo e que eu peço à imprensa, formadores de opinião, educadores, acadêmicos e pais e alunos exerçam essa fiscalização para que cada rede assuma a sua responsabilidade e faça cumprir a oferta diversificada com itinerários formativos, qualificados e que mudem a perspectiva do jovem em termos de futuro. Deputado, uma coisa interessante que ocorreu quando começou essa história de que o governo queria destruir a reforma do ensino médio foi a reação positiva dos estados e do concedio que você falou. Os próprios conselhos dos secretários de educação se mobilizaram a favor que é preciso aprimorar as medidas aprovadas na sua gestão e principalmente da reforma do ensino médio e aqui em São Paulo o governador Tarcísio diz que vai continuar a reforma do ensino médio a despeito do que for decidido em Brasília. Ou seja, o federalismo, a descentralização do poder faz valer a reforma que é reconhecida pelos governadores e pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação como algo positivo e que o Brasil está caminhando na direção certa. Deputado, antes de responder a pergunta eu tenho um recado aqui para a turma que está nos seguindo. Olha, a Brasil Paralelo criou uma iniciativa pensada na qualidade do que você estuda e não na quantidade. Travessia uma jornada de estudos que seleciona professores e temáticas relevantes. A proposta é reunir o essencial em um só lugar. Dentre os conteúdos da Travessia o aluno terá aulas sobre o capitalismo crescimento econômico e ideologias políticas. Enfim, um panorama de ensino para saber se guiar nos dias atuais e melhor debater e argumentar para um Brasil melhor. E para saber mais sobre essa grande novidade toque no link da descrição ou aponte o seu celular para o QR Code que está na tela e garanta o seu lugar. E agora, deputado, vamos voltar à nossa conversa aqui sobre o ensino médio. Pode responder a pergunta. Esse é o espírito positivo do federalismo que precisa emergir. É por isso que eu falo tanto em disputa virtuosa, né? A liberdade dos Estados. A quem cabe a responsabilidade maior pelo ensino médio no Brasil? Os Estados. A oferta de educação de nível médio que é com a educação técnica profissionalizante do governo federal é restrita, muito pequena diante do quadro geral de oferta de educação privada e pública que é majoritariamente dos Estados, amplamente majoritária dos Estados. Então, quem cabe ter a maior e mais importante opinião são as redes estaduais que devem opinar por meio dos secretários estaduais de educação, educadores estaduais, conselhos estaduais de educação. Então, eles vieram e de forma quase que unificada disseram não, não, não aceitamos isso, vamos manter o apoio à reforma, mudanças são bem-vindas, eu também não sou daquele tipo de postura, eu não adoto aquela postura de dizer assim, eu não aceito crítica, eu não aceito contribuição, é um modelo perfeito, não há nada perfeito no mundo, então, só Deus, então, a gente precisa buscar aquilo que a gente pode aprimorar, agora também eu posso e devo rechaçar aquela tese de revoga, volta ao passado e o passado a gente sabe é o fundo do poço trágico para os jovens do nosso país, é verdade. Deputado Mendoza, nós temos um outro problema, como não resolvemos bem essa parte de alfabetização das crianças, nós temos bons programas de alfabetização logo ali no fundamental, depois no fundamental dois começa a piorar e quando chega no ensino médio nós temos já um baixo grau de aprendizado dessas matérias elementares e a pandemia agravou esse problema o que o Brasil tem de fazer para resolver esse problema inicial da base que é a questão da alfabetização plena das crianças para que elas cheguem no ensino médio com o conhecimento mínimo de matemática e português? Eu diria até que a análise tem que ser até um pouquinho anterior educação infantil creche pré escola você sabe que tem estudos em grandes universidades do mundo em Harvard inclusive prêmio Nobel de economia que indica claramente que os estímulos adequados até três anos na primeira infância de crianças produz um diferencial do ponto de vista cognitivo de aprendizagem Jim Heckman fez um estudo fundamental sobre isso exatamente então a gente tem que olhar cada etapa da educação como um todo e das primeiras vamos assim presenças de uma criança numa unidade de educação infantil para que a gente possa promover essa transformação e evidentemente que eu concordo com você que a alfabetização é chave e que infelizmente o Brasil em pleno século 21 não consegue ainda alfabetizar as crianças na idade certa e com plena alfabetização quando isso ocorre Felipe o que é que a gente tem como consequência é que o acúmulo de deficiências de uma criança depois de alfabetizada ou mal alfabetizada no fundamental anos iniciais e anos finais no fundamental será uma coisa que ela vai carregar para a vida muitas vezes a criança se depara com a dificuldade de aprendizagem dentro da sala de aula no fundamental e pensa que a limitação é dela de falta de inteligência ou coisa parecida e não é é que ela foi mal alfabetizada e isso dificulta a aprendizagem ao longo da sua vida educacional e a gente tem que assegurar uma boa alfabetização e cuidar de cada etapa fundamental anos iniciais fundamental anos finais porque isso termina desaguando do ensino médio com problemas ainda mais sérios e contribuindo para uma evasão de 40% e 1 milhão e 700 mil jovens que não trabalham não estudam quer dizer você tem um acúmulo de dificuldades e de falta de proteção as crianças e jovens que vão se amplificando até a chegada do nível médio e que a gente precisa corrigir cada etapa e assegurar a educação de forma integral e plena a toda a criança e jovem do nosso país agora já existem vários programas comprovados da eficiência desses programas de alfabetização plena das crianças utilizados no mundo inteiro mas o Brasil a gente tem a maior dificuldade de implementar esses programas por quê? bom eu acho que falta muitas vezes eficiência e gestão adequada na implementação desses programas não é uma tarefa simples a gente tem exemplos e referências que são reconhecidas internacionalmente o Ceará a partir de Sobral dá exemplo disso mas aquilo você precisa para um projeto daquele ter pleno sucesso ao longo de vários governos você precisa primeiro uma visão de médio e longo prazo as políticas públicas política de Estado política de Estado as políticas públicas no Brasil são sempre assim você herda de um governo quer mudar totalmente por exemplo eu quando cheguei no MEC a base nacional comum curricular já estava em processo de discussão avançada eu iria recuar e simplesmente dizer engaveta a base curricular não seria uma coisa correta da minha parte vamos levar adiante se existe espaço para correções de rumo vamos fazer e promover e promovemos mas saímos com uma base não a ideal mas é possível bem melhor do que a ausência de uma referência curricular que vamos assim foi a realidade do Brasil ao longo de anos então há exemplos e a gente pode replicar adequando a cada realidade de sucesso na área da alfabetização e o interior de Ceará tem vários municípios que desempenharam e desempenham uma qualificação muito interessante com evidências acompanhamento monitoramento e gestão adequada de toda essa estrutura de oferta de alfabetização na idade certa e adequada para as nossas crianças deputado deputado Mendoza Filho toda revolução na educação no mundo que melhorou a qualidade da educação começou pela valorização da carreira do professor essa é a alma do negócio da educação e no Brasil é hoje uma das carreiras mais desprestigiadas no Brasil ao invés de ser uma carreira que deveria ser a mais valorizada como é que nós vamos transformar a carreira do professor nessa carreira tão valorizada e tão essencial para que essa revolução no ensino básico ocorra no país bom um fator determinante é assegurar boa remuneração profissionais mal remunerados evidentemente você não vai atrair os melhores profissionais então há de se considerar primeiro uma boa remuneração e modificarmos a estrutura de formação e de acesso à formação dos professores do Brasil essa estrutura eu acho que ela precisa ser repensada e precisa ser reestruturada eu não tenho fórmula mágica mas eu diria que é chave no Brasil que a gente possa investir forte na formação de professores lançamos um programa no Ministério da Educação que é o Residência Pedagógica que tem como lógica inclusive a experiência da formação médica o médico para ser formado além do conhecimento acadêmico e o conhecimento dentro da sala de aula ele tem acesso também a formação in loco eu digo num posto de saúde num hospital numa unidade de saúde então o princípio da formação médica foi adequada a formação do professor para que o professor que esteja sendo preparado para a vida de professor na universidade da faculdade ele pudesse também aprender com aquele que já está dentro da sala de aula e consequentemente já chegar com outra bagagem então o repensar dessa discussão ela exige naturalmente o debate o mais qualificado possível com profissionais da área e que para mim é chave além da alfabetização eu diria que política de formação de professores é fundamental para que a gente possa ter um salto qualitativo na educação do nosso país aliás essas outras profissões vamos dizer assim engenheiro arquiteto ou a questão do médico é o conhecimento teórico e prático nossos cursos de formação de professor enfatizam demais o conhecimento teórico e pouco conhecimento prático na sala de aula então a segunda medida que fez essa educação melhorar no resto do mundo foi justamente essa formação do professor na sala de aula era acompanhamento na sala de aula isso nós temos de fazer na nossa educação que também inexiste concordo 100% com você a formação nossa ela é muito acadêmica teórica enfim enciclopédica mas o foco naquilo que é fundamental não existe e aí você termina gerando deficiências e distância daquilo que seria fundamental diferentemente do que ocorre nas principais nações do mundo e o terceiro ponto nessa valorização da carreira do professor que nós vimos também em outros países nessa experiência internacional é no processo seletivo só pode ser professor aqueles que se formam no top 10% do Enem e não naqueles que se formam lá embaixo no Enem então essa é uma outra questão que mudaria brutalmente a qualidade da carreira ou seja só aceitar o ingresso nessa carreira do professor aqueles que se formarem no topo das notas do Enem como é pra medicina etc é isso que nós estamos fazendo em educação também o senhor concorda com essa medida? concordo sim eu acredito que a gente precisa priorizar os mais qualificados ocupando esse espaço de professores da educação básica sobretudo que é onde a gente tem as maiores deficiências as maiores dificuldades e quando você melhora além desse patamar mínimo de acesso a partir de testes ou avaliações como o Enem evidentemente que você facilita e corrobora para que melhores profissionais estejam engajados na educação brasileira e tendo também melhores remunerações evidentemente que você vai gerar mais atratividade para os melhores profissionais deputado Meneu Sofilho Meneu Sofilho o senhor acredita que o Brasil deveria adotar como política pública esses indicadores de aprendizado internacional como referência existem vários o PISA é o mais famoso deles mas nós deveríamos ter a nossa política de estado perseguir uma melhoria significativa do Brasil no exame do PISA e isso serviria para ajudar as escolas a balizar o conhecimento e o aprendizado dos alunos em todos esses estágios da sua vida acadêmica não tenha dúvida Felipe que esse é o caminho quando você faz avaliações do ponto de vista de potencial de desenvolvimento de um país e hoje não se olha só indicadores econômicos taxa de poupança capacidade de investimento enfim tamanho e diversidade dos segmentos econômicos a atuação na área industrial na área tecnologia avançada de TI por exemplo você considera um item que é a formação do capital humano quer dizer que tem a ver diretamente com a educação então os parâmetros como por exemplo avaliações do PISA são fundamentais o Brasil ocupa as últimas posições na avaliação do PISA que é realizado pelo OCDE isso é muito triste um país emergente que tinha tudo para ser um país próspero desenvolvido com equidade e justiça social limitado dentre outros fatores pela má qualidade da educação que se oferta para as nossas crianças e jovens então eu não acredito em nenhuma política pública que você não tenha avaliação que você não seja eu diria que você não anorteie a partir das evidências técnicas adequadas que você não possa compará-la do ponto de vista internacional e é evidente que quando você coloca a avaliação do desempenho da educação brasileira com relação ao PISA você está inserindo o Brasil no contexto das principais nações do mundo então eu defendo que a gente possa seguir esse caminho e qualifique ainda mais um órgão que é respeitado inclusive internacionalmente o INEP para que faça as avaliações adequadas de toda a educação básica via Saeb e DEB e todos os instrumentos de avaliação que nós dispomos deputado Mendonça Filho o senhor não acha que essa janela que o ministro da educação abriu para a discussão do ensino médio pode se transformar em uma ótima oportunidade para transformar a política da educação numa política de estado mobilizar os governadores os secretários estaduais as instituições que trabalham com a educação e blindar isso como uma política de estado e não deixar que ela seja desejada como uma política de governo principalmente para determinadas categorias do corporativismo tenho convicção de que será uma ótima ou está sendo uma ótima oportunidade para que a gente possa gerar unidade o máximo de unidade possível em torno da educação que é o caminho para você gerar desenvolvimento com idade e oportunidade para todos então eu até assim de certo modo imagino que essa discussão sobre o novo ensino médio vai ensejar também um debate até mais amplo para outras políticas públicas que afetam a educação como já falamos há pouco alfabetização formação de professores as dificuldades nos anos iniciais e finais do ensino fundamental cuja missão é dos municípios então a gente precisa aproveitar esse momento para formar essa unidade brasileira essa grande força ao invés de a gente conviver com tanta gente trabalhando contra o novo ensino médio eu sempre digo usem essa energia para que a gente poder corrigir o que for necessário mas para que a gente possa fazer com que a educação brasileira avance se boa parte das críticas às vezes absurdas e demasiadas contra o ensino médio fossem canalizadas em favor da educação eu tenho certeza que a gente teria já alcançado patamares ainda melhores na educação pública brasileira com certeza deputado Menonça Filho o último ponto nós falamos aqui dos alunos falamos dos professores mas tem uma terceira pessoa que é fundamental nisso que é o diretor da escola nós temos o senhor acha que nós deveríamos ter uma política de estado para a formação desses diretores porque um bom diretor faz uma enorme diferença na escola eu diria que é também outro ponto importante e até fundamental porque eu não consigo imaginar nenhuma organização que possa ter sucesso se ela não tiver uma boa gestão dos recursos escassos econômicos financeiros e até recursos humanos então motivacionais um diretor professor ou um diretor que possa acompanhar o desempenho da escola como unidade de oferta de educação como um todo que possa performar adequadamente que possa se engajar e mobilizar pais alunos no sentido de que se alcance os objetivos traçados em termos de aprendizagem então eu eu tenho convicção de que o caminho para que você tenha um avanço na educação pública sobretudo passa necessariamente por bons gestores e aí eu fujo um pouco daquele formato de simplesmente eleição direta para diretor que muitas vezes gera demagogia e gera uma cumplicidade entre aqueles que fazem parte do colégio eleitoral que elege o diretor e o diretor que fica subordinado a um colégio eleitoral específico mas também eu também critico de forma veemente o uso político a nomeação a partir de interesses politiqueiros e menores de pessoas que querem transformar a escola no instrumento de interesse pessoal ou eleitoral então há de se ter um processo seletivo de gestores que tenham formação para a área e aptidão que tenham essa tendência e que possam desempenhar adequadamente a sua missão deputado menor seu filho este governo tomou uma decisão que me parece contrária ao interesse desse fortalecimento da educação básica que é de novo focar nos cursos universitários o Brasil tem um monte de porcaria de curso universitário a gente gasta muito dinheiro com essa universidade fajuta e quando nós deveríamos ter mais recursos e focar neste ensino no ensino médio e no ensino básico de qualidade porque se nós não resolvermos a base da pirâmide como é que nós vamos melhorar a educação universitária no Brasil o senhor não acha que a prioridade máxima do Brasil hoje deve ser enquanto não resolvemos fundamentalmente esses problemas da educação básica nós não deveríamos abrir mais o cofre público para uma educação terciária de péssima qualidade com exceção evidentemente de algumas grandes universidades eu não tenho dúvida de que o foco do Brasil deve ser pelos próximos anos assegurar a educação básica para as crianças e jovens de boa qualidade e isso naturalmente não é contra a educação nível superior você pode preservar buscar melhoras e avanços mas se não garantirmos a educação de qualidade para os anos iniciais o fundamental para a alfabetização que antecede os anos finais e ensino médio quais os alunos chegarão ao ensino superior quais os alunos poderão ter acesso a uma formação técnica uma criança que tenha dificuldades no ensino fundamental vai carregar para a vida e se chegar a um ensino médio não terá a chance de chegar a uma universidade e ter uma boa formação será impedida por exemplo de prosseguir para um itinerário formativo de educação técnica profissionalizante então o básico como o nome diz é o básico é a base de tudo de transformação na área da educação esse para mim deve ser o foco de todos os governos inclusive do governo federal deputado como deputado homem público ex-ministro o senhor viu uma evolução na consciência da importância da educação no Brasil nos últimos anos ou seja caiu a ficha das pessoas que a educação é algo vital para a vida delas eu acho que se ampliou o debate colocando a educação como um um assunto que não é mais restrito aos acadêmicos educadores e especialistas hoje se debate a educação de forma muito mais presente no dia a dia das pessoas anteriormente no início da minha vida pública o grande debate do Brasil era sempre planos econômicos principalmente do período da inflação alta e até da hiperinflação que era um plano mágico para resolver o problema da hiperinflação no Brasil das crises econômicas recorrentes eu não vou dizer que a gente está num mar de rosa do ponto de vista econômico mas pelo menos a gente conseguiu superar uma das coisas que por muitos anos eu me perguntava será que o Brasil terá oportunidade de um dia ter uma moeda estável uma inflação decente pelo menos assim que não seja uma vergonha internacional graças a Deus a gente conseguiu alcançar isso a partir do plano real e meu sonho como homem público como brasileiro é que um dia a gente possa também alcançar esse patamar de qualificação na área da educação porque aí a gente tem todas as condições de transformar o Brasil num país próspero desenvolvido onde as oportunidades para os jovens elas sejam as mais amplas possíveis enquanto não tivermos educação de qualidade para as crianças e jovens do Brasil infelizmente o Brasil não pode ser um país pleno do ponto de vista de respeito ao nosso povo então esse para mim é um sonho e eu espero contribuir para que ele possa ser realizado falando em sonho deputado Melonça Filho para concluir aqui a nossa conversa nosso ótimo papo aqui no panorama se o senhor fosse ainda o ministro da educação e deixasse lá na gavetinha do ministério da educação para o novo ministro Camilo Santana lá três recomendações assim olha de um amigo para outro amigo que se preocupa com a educação no Brasil quais seriam esses três conselhos acho que o primeiro conselho sempre e aí independentemente de dialogar com ele Camilo com quem eu tenho uma boa relação e até respeito pessoal é o seguinte não inventa a roda não reinventa a roda as soluções os projetos estão aí os consensos estão formados vamos perseguir os objetivos que toda a academia já definiu como prioritários para a área da educação vamos perseguir alfabetização na idade certa política de formação de professores corrigir os erros do fundamental para que a gente possa ter um bom desempenho no fundamental educação técnica de qualidade com o ensino médio flexível e por fim educação em tempo integral que você comentou que eu acho que é algo que deveria ser um objetivo mais amplo para a sociedade brasileira você citou um ponto importante no início da nossa conversa Felipe de respeito à questão do que ocorre na Europa e nos Estados Unidos quando você fala na Europa que está ampliando a educação em tempo integral eles até se espantam que novidade isso aqui a gente pratica há décadas ou mais de século e o Brasil ainda está perseguindo isso e nós temos condições de garantir a todas as crianças e jovens do Brasil educação em tempo integral esse é um direito e educação em tempo integral significa criança protegida jovem protegido e avanço do ponto de vista de aprendizagem então para mim esse é o book esse é o livro de recomendação que eu deixaria para qualquer um que sente naquela cadeira muito obrigado deputado mas nossa filha um grande prazer conversar sobre esse tema fundamental que é salvar a reforma do ensino médio melhorá-la aprimorá-la para que nós possamos manter os nossos jovens na escola e dar um futuro digno com carreira com profissão porque hoje como nós sabemos essa taxa de desemprego entre os jovens é gigantesca chegando a mais de 20% então o jeito de fazer com que melhore a produtividade da mão de obra dê realmente igualdade e oportunidade às pessoas nós precisamos investir nessa educação básica e o ensino médio certamente é uma área muito importante muito obrigado pela sua participação aqui e suas palavras finais aqui no nosso programa Felipe só quero lhe agradecer mandar um abraço fraterno para a Ana que é uma grande entusiasta da educação e dizer que vamos aí nos mobilizarmos para que a gente possa ter cada vez mais adeptos torcedores e mobilizadores no sentido de que a prioridade do Brasil passe necessariamente pela prioridade para a educação que é a fonte e a base da transformação do nosso país que o Brasil há de alcançar esse objetivo olha e antes de encerrar o nosso panorama de hoje eu queria dar mais um recado para você um lembrete aqui a travessia é a nossa mais nova iniciativa educacional ela foi pensada na qualidade do que você aprende e não na quantidade reunindo aqui o essencial em um só lugar uma experiência inédita para que você possa se aprofundar em temas de seu interesse e ao mesmo tempo ampliar seus horizontes em novos assuntos fundamentais na vida de qualquer pessoa toque no link aqui na descrição ou aponte o seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça a sua travessia e o panorama volta na próxima terça-feira às 20 horas boa noite para você a sua travessia Obrigado.